Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 8 de outubro. Na noite deste domingo, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, fez um balanço das eleições. Segundo ela, o primeiro turno transcorreu com a normalidade esperada. Rosa Weber disse ainda que a justiça eleitoral entregou ao povo brasileiro um resultado rápido e dentro da mais absoluta tranquilidade. As nossas eleições de 2018, quanto a esta primeira etapa, decorreram em todo o Brasil com a normalidade esperada. Tendo a justiça eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo este ano. Com o zelo dos seus servidores e a entregar ao povo brasileiro um resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela nos traz mais detalhes sobre as eleições 2018. Oi, Gabriela, boa tarde pra você. Olá, Renata, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, 147 milhões de pessoas foram às urnas neste domingo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E cerca de 500 mil brasileiros também puderam votar no exterior. O presidente Michel Temer, ao votar ontem em São Paulo, reforçou a confiança no resultado das urnas eletrônicas e pregou a harmonia entre os eleitores. O presidente Michel Temer chegou por volta das 8h e 15h da manhã, aqui no Colégio Santa Cruz, na Zona Oeste de São Paulo, para votar. Acompanhado de seguranças, o presidente votou em menos de um minuto, cumprimentou os mesários e, antes de sair da sessão eleitoral, falou com a imprensa. Desde o primeiro momento, eu preguei muito a harmonia entre os brasileiros, essa coisa de brasileiro contra brasileiro, de brasileiro com brasileiro. E essas eleições vão revelar exatamente isso. Durante a votação, Michel Temer visitou o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, aqui em Brasília. Ele foi verificar o andamento da votação em todo o país. Vamos assistir na reportagem de João Pedro Neto. A operação para garantir a segurança nas eleições e combater crimes eleitorais foi concentrada no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Daqui, foi feito o monitoramento da situação em todo o país, em tempo real, de ocorrências, prisões e manifestações, além de coordenada a atuação integrada de forças e órgãos federais dos estados e do Distrito Federal e de municípios. Na tarde deste domingo, ainda durante a votação, o presidente Michel Temer esteve no Centro de Comando e Controle e acompanhou o andamento da operação. O efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário. Mais de 300 mil pessoas que estão trabalhando nessa atividade, não tivemos mais do que 300 e poucas prisões. Portanto, num universo de 147 milhões de eleitores, nós estamos verificando que o povo brasileiro, ordeiramente, está exercendo a sua soberania, portanto, dando por meio do voto uma procuração àqueles que vão dirigir o nosso país. Também passaram pelo Centro, aqui em Brasília, autoridades como os presidentes do TSE, Rosa Weber e do STF, Dias Toffoli, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, e o Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Durante todo o dia, foi mantido contato em tempo real com centros de comando e representantes nos estados, por meio de videoconferência. Entre os dias 5 e até as 17 horas deste domingo, pelo horário de Brasília, foram registrados mais de 1.800 ocorrências, a maior parte por boca de urna, mas também casos como compra de votos, transporte irregular de eleitores, distribuição irregular de material, além de cerca de 500 prisões, segundo o Ministério da Segurança Pública. Essas eleições que se encontram entre as maiores do mundo, se deu em tranquilidade e também que houve o respeito à vontade dos eleitores. Nós não tivemos nenhum conflito grave a reportar e isso é resultado de um trabalho de homens e mulheres, aos quais nós agradecemos e que com o seu trabalho, com o seu sacrifício e com a sua dedicação, possibilitaram que o Brasil pudesse, os brasileiros e brasileiras, escolherem os seus dirigentes nos próximos quatro anos. E a Polícia Federal mobilizou 4 mil agentes na Operação de Apoio à Justiça Eleitoral. 389 pessoas foram conduzidas pela prática de infrações à lei eleitoral e 480 mil reais em dinheiro e bens foram apreendidos. E as Forças Armadas também auxiliaram no primeiro turno das eleições em mais de 600 localidades do país. Em cerca de 500 cidades, as tropas atuaram para manter a normalidade da segurança pública durante o pleito. E no restante das cidades, auxiliaram no transporte das urnas eletrônicas e no transporte de pessoal nas localidades de difícil acesso. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Um equipamento que garante mais segurança para as crianças e reduz em até 90% os efeitos dos acidentes de trânsito é a cadeirinha, que desde 2008 é obrigatória. De lá para cá, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes de crianças vítimas de acidentes nas estradas caiu 28%. Benício tem cinco anos. Na saída da escolinha, a mamãe Emanuela o coloca na cadeirinha. Não tem choro, nem reclamação. Ele sabe que para andar de carro, só ali. Só ando na cadeirinha. Alice também sabe que é preciso sentar na cadeirinha para passear. E não importa se tem mais gente no carro. A mamãe dá um jeito, né, Alice? Quando tem um amiguinho meu para ir no meu carro, a mamãe pega outra cadeirinha, aí o meu amigo, ele vai nessa cadeirinha e eu vou naquela. Mas apesar de existir há mais de dez anos, muita gente ainda tem dúvidas sobre essa legislação e o uso dos equipamentos de segurança adequados para cada faixa etária. Então, a gente explica. Até um ano, bebê conforto. De um a quatro anos, cadeirinha. De quatro a sete anos e meio, assento de elevação. De sete anos e meio a dez, cinto de segurança no banco traseiro. Após dez anos, já pode ser transportada no banco dianteiro, sempre com o cinto de segurança. Os equipamentos reduzem em 90% os efeitos de acidentes. Desde 2008, quando a lei da cadeirinha entrou em vigor até agora, a Polícia Rodoviária Federal contabiliza uma diminuição de 28% nas mortes de crianças vítimas de acidentes nas estradas. Ainda assim, há quem abra mão da segurança na hora de transportar os pequenos. Para se ter uma ideia, só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 20 mil veículos que levavam crianças sem os equipamentos obrigatórios de proteção nas rodovias brasileiras. A infração prevê multa de quase 300 reais e sete pontos na carteira. E o motorista não pode seguir viagem mesmo depois de autuado. Porque o que importa de verdade é a segurança das crianças. E a PRF alerta. O essencial não é o valor da multa e não são os sete pontos na habilitação. Mas é a consciência que tem que ser despertada junto a esses motoristas, a esses pais. Eles têm que ter a consciência plena de que eles estão transportando vida e uma criança é muito mais vulnerável numa situação de acidente. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí em 61 Brasília 993595084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. 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 O que é isso?